É verdade, Milton. E no Campeonato Mineiro, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Olha a bola do Rodriguinho pra dentro da área e o Vitorino marcando contra. Nessa confusão, na intermediária, o Gabriel toca mal, toca pra trás e o Wellington Paulista empata o jogo pro Cruzeiro. Já no segundo tempo, um lançamento longo, veja que a defesa do Cruzeiro fica parada. E o veterano Fábio Júnior faz o gol da vitória do América, o gol da classificação. O América venceu o Cruzeiro duas vezes e agora enfrenta o Atlético Mineiro.